É um pesadelo para qualquer pessoa manchar a roupa com café, vinho, molho de tomate ou batom. A primeira coisa que você pensa é, onde tem uma torneira mais próxima? Mas nem sempre é possível tirar a mancha na hora. Quanto mais rápido você fizer algo para minimizar essa mancha, mais fácil essa roupa será lavada. E para aprender a tirar essas manchas, que são simples, às vezes acontecem por acaso, mas que pode estragar o seu dia, né? Nós vamos conversar com a Juliana Ribeiro, que é personal organizer e vai ensinar essas dicas, que são dicas simples, né Juliana? Que a gente pode fazer em casa mesmo para tirar essas manchas terríveis, né? Isso mesmo, Cristal. São dicas bem simples com ingredientes que nós temos até mesmo na nossa cozinha. Você não vai perder a roupa por conta dessas manchinhas, né? Não, de jeito nenhum, né? Sempre tem um jeitinho. Juliana, o que a gente usa basicamente para tirar essas manchas? Olha, aqui eu tenho um pouquinho de cada coisa, né? Tem sal para ajudar no vinho, gelo para o café, pasta de dente, né? Creme dental, que a gente usa mesmo para escovar o dente, para tirar a mancha do batom. E bicarbonato e detergente. Ou seja, tudo ingrediente simples que a gente tem em casa. E agora a Juliana vai ensinar a tirar essas manchinhas. Vamos lá, Juliana? Juliana, primeira dica. A manchinha do batom, como que a gente tira? Então, Cristal é só, por exemplo, sujou ali a gola de batom na hora que você está saindo, né? Você vai pegar, vai dar uma molhadinha, uma leve molhadinha. Pegar a pasta de dente, coloca em cima. Esfrega com uma escovinha macia. Pode até ser mesmo uma escova de dente que você não usa, só usa para limpeza. Pode ser outro tipo de maquiagem também, tá, Cristal? Qualquer tipo, a base que a gente está passando na maquiagem. Isso, aí você vai esfrega, esfrega, até dar uma aliviada na mancha. Aí você põe na água e continua até a mancha sair. Depois, você pode lavar normalmente, né? Agora, se você está saindo de casa, então você pode só tirar ali e fazer só no lugar da mancha mesmo. Põe um pouquinho de detergente depois, se você quiser, detergente de roupa mesmo. Esfrega e pronto. Até ela vai eliminando todinha. Você pode repetir o processo, né? Igual aqui é um batom mais escuro, vermelho. Aí você vê que já ficou bem clarinho, né? Juliana, resolvi preparar aquele jantar romântico, aquela coisa assim, para tomar um vinho, para relaxar. Derramei vinho no forro da minha mesa. Acabou meu forro? Não, imagina. Acabou o forro não, mas você precisa agir rápido. Vinho não tem como você ficar enrolando para limpar. Então, assim, derramou o vinho, foi lá, derramou, pingou um porrinho de vinho. O que eu faço? Primeira coisa, pega o guardanapo, papel toalha, ou se for na roupa, corre no banheiro, põe um papel higiênico em cima e espreme sem esfregar, para a mancha não espalhar. Mas aí você vai espremendo até absorver a mancha, tá vendo? Porque ela já vai absorvendo imediatamente, aí depois disso é só você tirar o forro da mesa ou tirar a roupa e lavar com água e detergente. Mas aí você fala, ah, Juliana, mas ali nós começamos a jantar, vou tirar toda a mesa, como que eu faço? Então você foi com papel higiênico e toalha absorver, o que você faz? Coloca sal em cima da mancha e deixa ele agindo por uns 5 a 10 minutinhos. Esse sal, ele vai puxar mais o restinho do vinho que ficou. Depois você tira, se precisar, você repete, na hora de lavar vai estar bem mais fácil. Ah, tá. Não vai manchar. No caso, como você disse, tem que agir na hora. Mas aí você falou, montei toda a mesa, tá tudo ali bonitinho, não quero desmanchar. O sal vai me ajudar para lavar essa mancha depois. Vai, não vai manchar ali e ficar grudada essa mancha no tecido. Juliana, fui na feira comer um pastel, mordi o pastel e o óleo pingou todinho na minha roupa. Ou resolvi fritar a batatinha, fez aquele espirro todo, fritei linguiça e foi óleo na minha roupa. Acabou minha roupa também agora com óleo, né? Não, Cristal, olha, se o óleo estiver muito quente, você tem que agir bem rápido, porque o calor pode estragar as fibras do tecido e aí fica difícil de sair a mancha. Mas se for só uns pinguinhos e você já tirou ali a roupa ou o forro de mesa, né, para poder lavar, então o que você pode fazer? Não tem tempo de lavar agora, Juliana. O que eu faço? Coloca o amido de milho em cima da mancha e deixa agir de um dia para o outro, no outro dia lava com detergente e água. Bota esse amido, eu quero ver como é que faz isso. Vamos lá, pingou ali, derramou um óleo. Ixi! E agora, o que é que eu faço? Então você vai lá, não tem um tempo, estou preparando um jantar ali, só tirou a roupa, coloca ali o amido de milho em cima. Pode ser também talco ou giz escolar. E aí você deixa ali de um dia para o outro, né, às vezes está preparando o jantar, no outro dia você tirou isso daqui, porque o amido já vai ter puxado o óleo, vai ficar mais fácil. Coloca detergente em cima. O detergente que você fala é esse aqui, aquele que a gente tem na pia mesmo? Isso mesmo. E aí, tira o amido, joga esse detergente lá, dá aquela esfregadinha. Pronto, põe na água ali, lava normalmente, que vai sair toda a mancha de olho. Então, derramou o molho aqui na sua toalha de mesa. Então, não está perdido, você pega o detergente, coloca o detergente em cima do molho. Vem na água morna, né, dá uma molhadinha e começa a esfregar. Rapidamente, tá vendo? Aí já vai saindo ali todo o molho e você não perdeu a sua toalha. O ideal é a água morna mesmo? Isso, o ideal é a água morna. Por quê? Porque como o molho de tomate acaba tendo gordura, né, então fica mais fácil de retirar. Juliana, acabei de tomar meu café aqui pra sair correndo, tô apressada pra chegar na TV, derramei café na roupa. Consigo tirar minha roupa agora pra trocar e limpar. E aí, o que que a gente faz? Então, o cristal é bem facinho. Derramou o café, manchou ali sua roupa de café, né? O que que você faz? Vai pegar o gelo, tirou a roupa ali, pega o gelo e passa em cima da mancha. Começa a passar ali em cima da mancha ou você, se você tiver como tirar a roupa, já pode também ir lá na pia, né, ou no tanque já lavar, passar uma água, né? Se não, passa o gelo mesmo no local. Às vezes é um local de difícil acesso, né, assim, de tirar, pra você tirar. Você vai fazendo isso daqui com gelo até o gelo terminar de derreter, mas já dá pra você ver, tá vendo? Até enxugar o gelo. Isso, bem isso mesmo, que ele vai tirar toda a mancha do café. Também, se você, ah, mas não dá, derramou aqui, pingou na minha roupa, deu um jeito de esconder, quando chegar em casa, eu limpo. O que que você pode fazer? Você pode pegar essa roupa manchada, vai pegar, molhar, né, na água morna, vai lá, molhou na água morna sua roupa. Deu uma espremidinha, pega um pouquinho de bicarbonato de sódio, aquele bicarbonato mesmo que a gente usa. Coloca em cima da mancha e vai deixar ali de molho um pouquinho, depois você vai esfregar e lavar normalmente com sabão da sua preferência, do jeito que você quiser. Ou seja, independente do café, de você conseguir tirar o café na hora ou depois, não precisa preocupar, mesmo se a roupa for branca. Mesmo se a roupa for branca. Se for branca ainda é mais fácil, né, porque assim, quando a roupa, ela é colorida, então você sempre tem que fazer um teste antes pra ver se não vai manchar a sua peça. Agora na roupa branca não, né, você pode até mesmo usar alguns alvejantes que a gente tem no mercado. Juliana, a gente ensinou aqui algumas dicas simples, né, dicas básicas, mas o que eu observei foram que foram usados produtos simples que nós temos em casa. Aquela mancha de suor, às vezes alguma outra mancha de algum outro produto, de alguma comida simples, é só realmente ir atrás desses ingredientes básicos. O bicarbonato, o amido de milho, o detergente, sempre tem aquele truque caseiro pra poder te ajudar naquelas manchas. Sim, Cristal, até tem uma misturinha que você pode usar pra vários tipos de mancha, que é uma colher de sopa de sabão em pó, da sua preferência, uma colher de sopa de bicarbonato e uma colher de sopa de água oxigenada mesmo, volume 40. Então você mistura, faz aquela partinha, põe em cima de qualquer mancha e deixa ali descansando um pouquinho que ela consegue eliminar aquela mancha. Mas como eu disse, né, seda, lã, roupas coloridas, né, ou de renda, você faz um teste antes. Eu gostei dessa dica sua aí, Juliana, porque a gente faz essas dicas pensando muito em dona de casa. A dona de casa sempre faz isso, a mulher sempre faz isso, mas são dicas simples pros homens também, poder fazer ali na camisa, derramar um vinho, um café na camisa. O homem mesmo já pode ali fazer a misturinha simples e ele mesmo já tirar a mancha, né? Isso mesmo, né, fica bem prático, né, são coisas que a gente tem na nossa casa, na nossa cozinha, no dia a dia, que até mesmo uma criança consegue fazer. Dicas simples, barata, e aí você não vai perder mais aquela roupa, não vai perder mais a toalha de mesa e vai poder aproveitar o molho de tomate, o café, o óleo, né, passar batom tranquila e ainda manter as suas roupas limpas, sem manchas, né, e o melhor, gastando pouco. E aí